A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sofrer, amar, levando a cruz Na amarga vida, ó Santa Rita Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio que tortura Aprende a arte de viver O teu semblante refletia Da tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria